Essa skin deu azar, mano Verdade seja dita, tá ligado? Eu simplesmente não consegui jogar contra os malucos, véi A verdade é essa Essa jaqueta que maneira Ô, curtinho, hein, mané? Botar um sombra roxa aqui Ou essa? Acho que essa daqui vai ficar maneira, né? Ah, essa daqui ficou top, ó Bora Vamos tentar dar uma coaliatória aqui Faz tempo que eu não jogo coaliatório Não, os caras colocaram nós no bolso, chat Eu não consegui jogar, véi O meu estilo de jogo é ruxadão Só que eu meti o ruxadão Os malucos estavam 100% posicionados De Álvaro Era dois usuários daquele drone do demônio lá Aquele drone chato Entendeu? Não tem o que falar, mano Os moleques jogaram bem Valeu pelo membro Mob Jerry Tamo junto, irmão É o Mob Jerry da Mob Revela Ah, mentira, que eu caí com freitas Visão, boy Mentira Essa skin aqui tá bonitinha, né? Tô creio que não, boy Eu também falei Caralho Vou jogar de longe, hein? Peguei o M500 aqui Pra fazer uma gameplayzinha Não vou jogar de Dimitri, não Pra ficar levantando meu time Não vou nada Eu nem fico parado no mesmo lugar Dimitri é pra quem campera Rapaz, o áudio do amigo aí Tá meio precário, viu? Não tem ninguém aqui, ó Não tem ninguém aqui, ó Morri Ó, o cara já usou todos os dashes dele Graças a Deus, né? Morri pras costas, galera Salve o Azusp é o cão, mano E eu tô sem mira de M500 Rapaz, o cara subiu na casa ali, mano Primeira vez que eu vejo alguém que spawnou do lado de lá Subi nessa casa Rapaz, vou falar a verdade pra vocês Eu tô zero mira de M500 hoje Recentemente, né? Eu tenho pego essa pistola E jogado muito Dado só capa Quarder e kill e tudo mais Quem tá acompanhando as lives sabe disso Mas hoje Eu tô sem a mira dela, véi O cara deu dash e morto, mano Já era, Gaspar Tentar fazer milagre, né? Minha nossa senhora Vai pro gás, vai pro gás Daqui pro gás E ele tenta, ó Brasileiro Esse daí é brasileiro Eu me jogava ali e já morria de queda Ih, morreu Ah, mandou troninho Tá bom Beleza Beleza, mano Que armas temos aqui? G36 Meu amigo Vou pegar uma pistola do faroeste Eu vou jogar pelo meio ali, ó Pela direitinha É melhor, né? Eu acho que A chance de dar certo é mais alta Let's go, chat E sempre que eu vou pela esquerda Dá ruim, mano Ó, já tem um cara marcado ali Tá ligado? Já marco os caras daqui, mano Localização exposta Moeou, time Mayday, mano Let's go Que isso, meu Jesus Minha vida, onde esse cara veio? Tô marcado na moco Morri Seu boteco Dá essa roupa aqui, marginal Toma 30 Que eu tô aquecido, tá? É você, Evelyn Que mandou troninho? Então toma bandeirão Na tua coxa No teu pé Toma outro, mano Esse daqui foi no joelho Pra você aprender a respeitar o freitione, né? Você só ganhou de mim, rapaz Porque eu não Não Né? Não ganhei de você Porque se eu não tivesse Se eu tivesse ganho de você Você não teria ganho de mim, mano E agora? Tamo bem, hein, rapaziada? Situação financeira aí Tá legal Tá bacana Tá agradável Eu acho que eu vou lançar uma SV Deus Já que o amigo me deu gelo Muitas graças, irmão Muitas graças, muchachos Daqui a pouco eu ligo a carro Pra trocar uma ideia com a rapaziada Porque tá muito barulho, bicho Tô sem capa e sem colete Perigoso Mas pelo menos eu tenho uma SV Deus Aqui, ó Esse daqui já tomou Morri Gastei meu gelo, mané Não imaginei que esse cara fosse me rushar, não Por que que eu não consigo usar o Tatsuya, velho? Como é, amigo? Você é muito juvenil Ô, Evelyn Você tem que parar de mandar troninho E treinar mais, tá ligado? Treinar mais a sua noção de jogo Porque você é muito juvenil Parece que você começou a jogar faz duas semanas Sabe de nada, inocente Sabe de nada Entendeu? Ah, agora pronto Fala pra ela, meu povo Deixa eu postar no Insta aqui Que eu tô em live Todo dia de live eu tô gravando vídeo E não tô postando Freitas Lives No Youtube Postei Eu queria falar nada não Mas agora eu tô potente, hein Let's go Melhor loot do Brasil, bicho Tenho medo de nada agora Só de camper De camper eu tenho medo Ah, Evelyn Você não troca comigo não, bebê Vem cá Aqui, ó Você é muito fraquinha Você é muito fraquinha Você tem muito que aprender Você tem... Ó, vou conversar com você Mas é papo de amigo Você tem muito que treinar, sabe? É... Sinceridade mesmo Do fundo do meu coração Deixa o emote de lado Deixa a farpinha pra depois Quando você tiver melhorzinha no jogo Entendeu? Porque, pô, se você mandar um troninho pro Freitione E não trocar uma vez Pô, quebra o batalhão, tá ligado? Você perde todo o seu mérito, mano Seu amigo aqui Sorte que eu gelo Ai, que marginal, mano Finalizo Eu finalizo Soldado cai Mas cai atirando Sua boteca, tá ligado? Você tá pensando que você vai ser salva? Nunca Rapaz Acha que vai virar um cupcake? Eu sou doido Deixa eu ver se postou Meu stories aqui E ainda ganhamos um round ainda Ou perdemos Postou, boa Eu só perdi meu colete Naquela briga ali Ô, o cara tá com uma granada Mó bonita lá dentro do gelo, né, mano? Eu achei que ele fosse temperar primeiro Aqui é biblioteca, né, rapaziada? Não é segredo Galera, deixa o like, hein? Vamos bater a metinha de 20k, povo Representa aí, turminha Opa, aí, ó Mano, dei 200 de dano aí Tá, um tiro Vou jogar só de SV Deus nesse round Vamos, moleque, amigo Você vai segurar o dedo em mim de M1014 Então toma tapa Sem vergonha, canalha Mulher entrou na mente do Freitas Que isso, mano Entrou nada É só conteúdo Só entretenimento Ah, eu não liguei a capa Falou com o cara Nossa, desumilde Desumilde Mano, me empolguei Esqueci, mané Caraca Me esqueci, mano Deixa eu ver se eu Quem é Quem é que tá pedindo pra entrar aqui, menino? Pior que eu nem sei quem era o guri que tava com a cala ligada, velho Meu Deus O mal de jogar com a aleatória é isso, né? Mas entra aí, rapaziada 1554-839 Quem foi que tava com a cala ligada lá, chat? Alguém sabe? Eu desliguei porque tava muito barulho E aí, pô Tava meio que poluída a cal, né? Aí pra ter um pouco mais de... Né? Qualidade sonora Brigadão pelo superchat, Gabi Boa noite, Freitas Manda um salve pra mim e pro meu pai, Márcio Apresentei o teu canal pra ele Márcio Tamo junto, irmão Eu sou muito feliz por ter um sogro tão gente boa como você Queria agradecer aí a sua filha por ter apresentado o meu canal pra você, né? Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos E é nóis, mano Tamo junto, Marcião Fala do Márcio, chat Ah, lenda O Mito Foi o Gaspar? Vou mandar convite pra ele depois Aqui eu vou pegar M50 só pra subir no... Meu Deus, ó o nick do doido, mano Barbaridade Salve, Freitão Primeira vez eu entro, viado Em código Visão, visão Visão Aqui é o Ita, ele tá falando Caralho, viado Primeira vez, irmão Tá tentando há muito tempo Primeira vez, primeira vez Caralho, a mira nem gruda lá Porra, viado Mano, fiquei guiçado aqui Nossa, viado Não matei ninguém, mano Subi na plataforma bonitinho Mas pinei tudo, chat Que merda, hein? Pô, não tá pra mim a M500 hoje Eu tô jogando bem com todas as outras armas Mas eu acho que essa pistola Ela tá zecada, mano Foi triste Ó o Tio Kid, mano Misericórdia Que áudio é esse? É isso 10 minutinhos de live com o boné Já atirei Não aguento mais Caralho, mano Tô acreditando não O boné machuca a cabeça Lá ele Lá ele Será que de deserto eu tô bom? Eu tô ruim de M500 Mas de deserto pode estar, né? Dias de glória Pô, gostei dessa jaqueta do passe, hein, chat Bonita, mano Bem feita Esconde colete Curti, mané Eu acho que vai ficar mais bonita Com o bonézinho pra trás Azul De boné pra trás De glock na cintura Deselegante Eu tava coçando a cabeça Eu tava indefeso Para de dar prefire aí Seu Zé Ruela E aí, os caras estão me roxando de MP40 já, mano Aí, ó De deserto eu tô amassando, filho Mano, como é que eu tô morrendo atrás do cover, brother? Tô safe aqui, hein Oxi O cara tava atrás de mim Lá ele Como é que esse moleque passou pela nossa defesa? Pelo nosso Suzano Caralho, velho Eu não entendi legal não, rapaziada Por isso que eu morri Tinha um cara nas costas, mano Nas costas do meu time todo Eu nem prestei atenção Vamos ver o Ítalo Pô, ele parece ter uma movimentaçãozinha avançada, né? Olha lá, ó Fala dele Não dá pra subir nessa casa mais? Eu acho que dá, mas é mais difícil, né? O cara virou o Orion sugador Derrubou um Falta só um, Wesley É pra esquerda, Wesley Meu Deus, morreu Caralho, o cara não matou ele, rapaziada Esse daí nasceu com o bumbum virado pra lua, bicho Tá aí dentro Tapa nele Tapa Plau Mano, Highlight Chegou o seu momento Oxi Do nada uma granada Highlight Eu achando que o cara ia dar um pancadão de desert Pegou a granada e começou a temperar Passou um vinagre Um sazão Um tomperro Ai, meu Deus do céu Deixa eu voltar pra minha Thompson Eu vou jogar de Thompson Porque de arma de um tiro Acabou Freitone falido de arma de um tiro Não dá um capa E daí que eu não dou capa? Se não dá capa É boot Bora Vou colar no Cirilo, hein, mano Esse moleque tá chato, viu Se ele contar uma realidade Eu não tenho um pingo de noção De jogo no CS, meu amigo Um pingo Pô, na ranqueada eu faço uns bagulhos extraordinários Mas chega no CS Eu morro de um jeito, mano Humilhante Humilhante, mané Boa Se não dá capa É boot Sobrou só o reis É um V3 Vai salvar aqui o Ué, cadê aqui o dele? Ah, tá exposta Eu pensei que tinha feito gelo pra salvar ali Será que ele ganha? Ganha nada Os guri tem uma noção de jogo ferrada aqui nesse 4 V4, viu? Vou te falar, mano Olha, mané Caraca, velho Não, vou focar Vou jogar sério Né, vou ativar aqui, ó Modo sério Ah, agora passar nada e nem pode Você é doido? Só pixel de cria Mano, que jaqueta é essa? É do... É do Dimitri, eu acho, né? Essa jaqueta é bonita, velho Gustoei Não gustoei Asmei Usei skin do relâmpago azul Essa não tem erro Essa daí é overpower, mano Se eu colocar ela, já era É só buia Live do buia Se bem que eu não perdi uma hoje, né? Parar a mira aqui, ó Aqui é bom Olha o pixel desse cara Bandido Mas ele devolveu o capa que eu dei nele, né? Moleque, ele virou hora e um sugador Pirou hora e um sugador Derrubou com hora, mano O cara correndo junto comigo, bicho Para, está doendo Ah, vai sugar o teu pai Aquele corno Sai, doido Vou jogar de Robson, mano Mac-10, está um cocô Talvez seja eu Para, está doendo Mano, os guris Estão dando um baile aqui, hein, mano Eu senti a pressão, hein Pô, derrubei o cara lá de Thompson Mas perdi a mira ali No momento da pressão ali Frente onde está caindo Na pressão dos guris, hein, mano Está caindo, hein, velho Pô, mas não tem uma UMP Nesse jogo, velho A Mac-10 Eu estou opinando muito com ela Eu não sei Eu acho que geral está Todo mundo está comentando isso Parece que a mira dela Está muito mais leve Thompson, eu não tenho prática Se eu tivesse de UMP aqui, meu amigo Eu tinha arregaçado Fala, meu time Nós temos potencial Para ganhar essa parada, hein Mané Não deixa os caras, pô Entrar na nossa mente, não Daqui eu já derrubo um Nossa Como é que eu não peguei essa aqui Eu não sei Já está com um gelinho de cria aqui Já pula aqui, ó Está ligado? Naquele pique Pique emulador Movimentação, pique Two knife Two knife É two knife mesmo Não é two knife, não Vai daí, seu boteco Tu não troca comigo, não Fraquinho Axe Bunda mole Covarde Covarde Obrigado, amigo Você é um amigo Achei fácil Boa, time É isso aí, galera Se continuarmos assim, né Nesse foco Venceremos esse combate Esse round foi lindo, mano Comprar um reparador Reparar Delsons Peguei uma Alpe, né Vocês vão entender o motivo Quem quer ver eu dar um tapa Na cara do maluco aqui Digita eu, mano Porque eu sei que ele vai querer Negativar lá Agachadinho na base Igual um boteco Um Zé Ruela Mas esse vai ser o maior erro Da vida dele, ó Pera, errei Errei de novo Pera Galera, eu não sei jogar de Alpe Mano, perdoe os meus pecados O cara tá bugando o Pericles, time Deixa eu subir aqui Ó o maluco aqui, doido Vamos morrer, amigo O cara passou na nossa frente Deu um beijo na nossa cara E ninguém viu a equipe Eu não vou relar esse kit, não Vou curar com a Loki Tomei muito o peito Sei nem da onde eu tô tomando tiro Ah, shot Dá um tiro, time Galera, perdoe a minha jogabilidade de Alpe Mano O meu root de quatro dedos Ele não foi feito pra isso, mano Por favor, me entendam, velho Laude Jorge Para Se fosse na minha época de três dedos Aqui no meu auge de Alpe Ah, vocês iam ver uma parada mais pra frente Viu, chat Vocês iam ver uma parada Quem assistia minhas lives lá na Twitch Quando eu pegava a Double Alpe, meu amigo Aquilo era um espetáculo Tá na frente, mobile Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Toma Toma Bora Não, pera Calma, galera Galera, calma Calma Houve um equível Eu tomei capa, chat Capa Obrigado, amigo Você é um amigo Com a granadinha ali pra finalizar, né Galera, eu tenho que lutear esse defunto Ah, mano, ferrou, velho Boa, reis Ajuda o reis, pessoal Fazer bomba Não vi aquele cara Eu fiquei tão preocupado em jogar safe Que eu tomei do lugar mais Inacreditável do século Pô, mas eu quebrei, mano Fiz 2.800 de dano aí Tá de brincadeira, rapaz Frente onde o melhor suporte da atualidade Ih, peidaro Peidaro Tá tacando bomba Não aguenta no tete Ó lá Botecos Boa, reis Você pode Isso é um mito, mano Pobre reis Tá sem gelo Eu confio na gameplay do reis, velho Ele vai brilhar, mano Se esse cara levar esses quatro aqui, mano Eu quero 100 mil seguidões no Instagram Boa, reis Ah, viado O cara puxou baobau Que deselegante, mano Aí, maluco Banana passeio aqui, otário Puxou baobau, velho Você ganhou Você ganhou A briga Mas perdeu na ética Entendeu? O que é de um soldado Ô, o reis amassou, viu? Parabéns, viu, reis É um mito, mano 9 kills, 3.800 de dano Moleque, quebrou e mandou, filho Brabíssimo Vambora, rapaziada Deixa eu chamar uma galera aqui Ver se tem alguém online Boa, deixa eu chamar os botecos Por que que eu não consigo chamar? Eu não consigo chamar o cara aqui de baixo Chamei Bora Let's go Come on Uma vaga, uma vaga Manu